Musculação cinco vezes por semana, exercícios aeróbicos sete vezes. Tanto esforço e dedicação tem o objetivo, representar bem o Brasil na Arnold Classic, torneio ainda maior que o mundial da categoria e que vai reunir fisiculturistas de diversos países. A competição foi criada e é promovida por Arnold Schwarzenegger, ator de grandes filmes dos Estados Unidos e um dos fisiculturistas mais importantes da história. Ele serve de inspiração para todos nós que estamos no esporte. E aí ele criou esse campeonato com o objetivo de engrandecer o fisiculturismo. E como tem a publicidade dele, o nome dele como ator, como político, ele conseguiu fazer um super evento que atrai gente do mundo inteiro. A atleta participa da categoria biquíni, na qual as atletas apresentam um corpo bem definido e sem grandes músculos. O físico deverá apresentar curvas suaves e com a menor porcentagem de gordura possível. Com tanta dedicação, será que existe alguma coisa para melhorar, Giovana? Muito! Na verdade, nós do fisiculturismo, a gente segue um padrão. Então a gente treina para se enquadrar num padrão que a federação estabelece, que é a IFBB. Então a gente sempre tem um ombro aqui para melhorar, um glúteo ali para melhorar, um abdômen. Então sempre tem alguns pontos que os juízes focam mais na nossa categoria. Segundo Giovana, o torneio que acontece em Ohio, nos Estados Unidos, é bem difícil. O Brasil, por exemplo, contará com cerca de 20 representantes. Apesar da competitividade, a jovem segue tranquila e confiante. Eu sei que lá eu vou ter muitas concorrentes, as melhores atletas do mundo. Tem muita, assim, toda a parte de jornalismo esportivo está lá, entendeu? É uma visibilidade muito boa para nós, então dá um medinho, né? É algo grandioso. Como eu sou iniciante, eu tenho um ano e meio de carreira. Eu, assim, eu tenho esperanças, mas eu também tenho o pé no chão. Eu sei que não dá para chegar pela primeira vez num campeonato assim e já pegar posições muito boas como primeiro, vice. É raridade, algumas conseguem, né? Mas, assim, eu tenho o pé no chão de que eu tenho muito o que aprender, muito o que melhorar no meu físico. Mas, assim, só de estar lá e ver o que eu posso melhorar já é uma vitória, né?